Em Governador de Serrosado, pertinho aqui, viu? 34 quilômetros. A polícia conseguiu fazer a prisão de um homem. Ele, rapaz, foi preso em flagrante no momento em que realizava um arrombamento, ia realizar um furto. Dito de Serrosado, ele foi trazido pra Mossoró e foi levado pro ITEP pra fazer exame de corpo de delito. André Avelino Diniz, conhecido como Nego Preto, lá de Governador de Serrosado. Um homem bastante conhecido no meio policial pelas sucessivas práticas de arrombamento lá naquela cidade. Ele foi preso hoje à tarde por uma guarnição da Polícia Militar, do destacamento de Governador de Serrosado. Os policiais foram acionados e chegaram no momento em que ele havia arrombado a residência, já estava dentro do imóvel pra praticar furto. A polícia abortou essa ação do Nego Preto, como é conhecido lá em Governador de Serrosado. Ele foi conduzido à delegacia da Polícia Civil, autuado em flagrante por furto na forma tentada qualificada, e foi encaminhado ao ITEP, aqui em Mossoró, submetido a exame de corpo de delito, e em seguida conduzido à cadeia pública Juiz Manuel Nofre de Sousa, onde vai ficar à disposição da Justiça. O Nego Preto havia deixado a prisão em novembro do ano passado, já também por prática de furto, lá na cidade de Governador. É tido como terror de Governador, age na calada da noite, age também durante o dia, e por aí vai. O delegado Rafael Arraes, que responde pela delegacia da Polícia Civil de Governador, conversou com a equipe do Ronda Policial sobre mais um processo aí que o André Avelino Diniz vai ter pelas costas, nas costas, mais um processo que ele vai ter que responder na Justiça. O proprietário da residência acionou a Polícia Militar, que rapidamente compareceu ao local, e se deparou com um indivíduo, André Avelino Diniz, conhecido como Nego Preto, dentro do imóvel, tentando adentrar no imóvel para furtar os objetos. Ressaltar que o Nego Preto, como é conhecido na cidade de Governador, é bastante, quanto mais na prática de furto, qualificados, mediante escalada, arrombamentos, Então, ele já responde a dois furtos qualificados, inclusive já foi posto em liberdade agora, no mês de novembro de 2021, e não para, incessantemente, de cometer ilícitos na cidade. Então, foi autuado em flagrante, parabenizar os policiais militares, que agiram rapidamente, pegaram o rapaz ainda no quintal da residência, e já foi encaminhado ao sistema prisional. Aí foi furto na forma tentada? Furto na forma tentada, na modalidade qualificada, por isso não cabe fiança.